Ah poças finalmente meu, quer dizer, não sei se, deixa lá ver, ainda diz que apresenta problemas, ah mas agora já está bom, será que era porque ia ter os 120 fps no computador, devia ser, e estava aqui a interferir com as cenas, eu não mexi em nada, ah assim já dá pica, já estou a falar, já está fixe, bem então para onde é que é isto, vamos lá ver, poça isto tem metade a dar cabo da cabeça meu, um gajo quer tentar deixar a melhor qualidade possível, e depois é isto, deixa-me só aqui confirmar aqui na placa de captura, aqui os filtros para ver se fica melhor, vou meter aqui, em ação, parece que está melhor, pois isto devia de ser por causa do computador estar, estar nos 120 fps, eu estava achado estranho, até o jogo estava a rodar, o jogo estava a rodar a 5 fps, então, agora já dá pica, poça, finalmente, agora já dá pica, poça, finalmente, pois a transmissão agora está fixe, agora a resta saber é a placa de captura, se o USB, 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 USB do, do MacBook, é compatível com esta placa de captura, porque aparece-me sempre a dizer um erro, HDMI ON, HDMI ON, mas o que é que eu preciso de fazer? portanto, eu supostamente, eu tinha que apanhar, eu supostamente, tinha que apanhar, mas eu aqui já estive, ok, a porta aqui está fechada, se eu for aqui, não vai dar, vamos lá ver, portanto, era ali, mas não vai dar, mas não vai dar, não abre, poças, mas isto é para onde, meu Deus, vamos tentar ir por aqui, e agora é a placa de captura, que eu estou a ficar preocupado, por enquanto, ainda não deu sinal, ah, mas isto é outra cena, ok, isto é outra coisa, isto é outra coisa, eu até já estive aqui, já estive aqui, eu estive aqui, tem que haver, para aqui, qualquer coisa, para apanhar, que pena, esse era o, animal, não, não pode levar para casa, ah, que pena, parece que deu agora, um flash de imagem, mas mesmo assim, eu estou a ver, mas porquê, eu acho que ontem, eu não tinha isto, é boeda estranho, eu estou a ver aqui, no computador, tem que ver, depois, na televisão, mas eu agora, vou por aqui, e vou dar ao mesmo sítio, não, ah, isto é outra cena, já, eu nunca estive aqui, acho eu, a ver como é que está, a imagem agora, parece estar boa, com os aqueles pixels verdes, eu mexia aqui, nas configurações, desta porcaria, com o papel. A ver como é que, fechada, isso é claro. Não sei, mas é isso, mas, é só, enfim, não sei, não sei, mas é claro que também, A gente veio... A gente veio dali... Isto supostamente não dá nada... Fodeu... Aqui já estou... Ai... Será que tem alguma coisa a ver com isto? Não... Só que já estou vendo que esta porta não vai abrir... Espada Enferrujada... Já estou a ver que isto tem qualquer coisa para aqui... Espera lá aí... Espada de ferro... Espada de ferro... E esta aqui tem o quê? Ok... Espada de ferro... 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 O que é que está aí? O que é que está aí? Ahhhh Será que agora tem que irar a cabeça? Onde está a cabeça? Não, agora tem que irar a cobra E agora tem que ser... Aqui Para que isso, Sam? É só uma réplica Não tem muita utilidade Onde está a cabeça? Não tem muita utilidade Não tem muita utilidade Não tem muita utilidade Não tem muita utilidade Vem. Espera aí. 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 Amém. Onde é que será que é isto? Amém. 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 Vamos lá. 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 Isto bugou Porque só tenho 3 espadas Estou aqui a ver esta, mas não me está a deixar apanhar Estou aqui a ver esta, mas não me está a deixar apanhar Estou aqui a ver? Ficou Amém. Ah isto bugou, só pode ter sido. Deixa lá ver. Onde é que isto começa? Ok. Espada de ferro. Aqui não tem nada. Espada enforrejada. Espada dourada. Esta merda bugou. WTF? O que é isto sério? É só uma réplica. Não tem muita utilidade. Agora está bem. Porra. Deixa lá ver. Uma coisa aqui. Estas imagens. Estão contando uma história. Ou algo assim. Estão. 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 Acho que você tinha razão. Vamos lá. Não tenho ervas, não tenho nada. 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 Já está. Já está. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tem 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 nada. está. não tem nada. não tem nada. está ali. olha lá. não tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. olha. não tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. já está. tem nada. pronto. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. olha. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada. tem nada.